Investimentos do PAC Mobilidade Urbana para a cidade de Salvador, na Bahia. O anúncio foi da presidenta Dilma Rousseff. Os recursos vão para obras do setor viário, como a construção do metrô de Salvador, de olho na Copa do Mundo de 2014, e também na solução dos problemas de mobilidade urbana. A linha 2 do metrô de Salvador vai ligar a região central da cidade até o aeroporto internacional, num percurso de 30 quilômetros. O trecho vai ter 10 estações nas regiões de maior movimento da capital baiana. A presidenta Dilma anunciou a liberação de R$ 1 bilhão do governo federal. O estado da Bahia vai participar com mais R$ 600 milhões. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou que o Brasil está preparado para enfrentar a crise econômica mundial, e destacou como fundamentais as parcerias entre governos e empresários, como esta que o governo federal acabou de fazer com a Bahia, sem esquecer os investimentos em inclusão social, como alternativa para blindar a economia do país contra os efeitos externos. Nós estabelecemos e percebemos que para o país crescer, é fundamental que se faça parcerias, não só entre os entes federativos, mas com o setor privado. Dilma lembrou ainda que metrôs de três capitais já receberam recursos, Salvador é a quarta, e que é necessário apostar mais nesse meio de transporte. Eu acredito que o Brasil tem de investir nas suas cidades. Acima de um certo número de população, nós estamos trabalhando algo como acima de um milhão de habitantes, nós temos de apostar em metrôs. Damos agora o primeiro praço para grandes cidades. Salvador tem 2 milhões e 700 mil. E iremos, na sequência, utilizar uma parte do dinheiro do orçamento da União para financiar a mobilidade urbana. Então, vamos lá.